Olha o descaso como é aqui em Itabeira, uma pessoa que faleceu lá no bairro da Coab, trouxeram pra velar aqui no velório, botaram aqui no velório, então pede pessoa, ninguém, 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 não tem uma alma viva aqui pra acompanhar, uma, uma, uma só, vem chegando alguém acolá, assim é como é a situação, ninguém, ninguém, tá aqui o corpo, esperando alguém da minha família, que parece que não tem uma pessoa triste, muito triste, isso é uma situação triste, isso é algo pra gente pensar que nessa vida nada vale a pena. Talvez você tenha sido uma pessoa que lutou tanto, batalhou tanto, teve filho, teve família e hoje se encontra aqui, sozinho, dizer muito bonito, só que só, se encontra só, aí ó, pra quem quiser ver. Onde é que tá os direitos humanos, onde é que tá o pessoal da religião, seja evangélico, seja católico, pra na hora dessa tá fazendo companhia? Ninguém. Ninguém, 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 ninguém. Temos aqui o corpo, esperando a hora do seu sepultamento. Coisa triste, muito triste. Mas, infelizmente, é assim a vida. Tchau. Tchau. Tchau.